O que você acha que poderia mudar para melhorar o programa do Flamengo do sócio-torcedor? Mauro, eu concordo com você, esse sócio-torcedor é o mesmo de 2013, quando a gente começou esse programa lá em 2013 para poder elevar a receita do clube. Eu acho que de lá para cá praticamente nada mudou, se é que alguma coisa mudou. E assim, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é o seguinte, perguntar ao sócio-torcedor, vem cá, você está fazendo uma pesquisa mesmo, vem cá, o que você acha que pode melhorar? Você tem que perguntar para o seu cliente o que ele quer e não você botar o sócio-torcedor do jeito que você acha que tem que ser. O cliente é que tem que dizer para você, olha, isso está ruim, isso podia melhorar, eu gostaria desse outro ponto, desse acesso a alguma outra coisa. Então assim, a primeira coisa que tem que fazer é consultar o próprio sócio-torcedor, fazer uma pesquisa e ouvir a opinião dele. O cliente é que tem que dizer o que ele precisa e o Flamengo, olha, se eu posso atender, vamos atender porque isso vai trazer mais gente. Então a primeira coisa que eu faria era isso. Desculpe, só para terminar, concordo. É um absurdo o Flamengo ter chegado a 150 mil e estar com 53 mil. Não é possível que não se tenha feito nenhuma ação para reter uma boa parte desse sócio-torcedor. a gente entende que muita gente está passando por dificuldades, né? Agora, de repente, reduzir pela metade, dar um desconto, dar assim, tem que fazer algum tipo de ação, porque é muito mais fácil você voltar com ele, voltar depois a uma situação normal com ele, pagando mesmo que menos, do que você ter que trazê-lo de volta para o programa, é muito mais difícil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.